Olá, boa tarde, 31 de dezembro de 2015, está no ar nesse início de tarde pela TV Antena 10, o Retrospectiva 2015. A nossa bancada Piauí, que se reúne quase que diariamente aqui na TV Antena 10, está hoje também aqui, entregue a você para voltar os olhos para o ano que está acabando, fazer uma análise completa dos fatos que marcaram este ano. Comigo, como sempre, Pedro Alcântara e Feitosa Costa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Feitosa. Feliz Ano Novo, Tony Trindade. Feliz Ano Novo, Feitosa. Feliz Ano Novo para o Piauí inteiro. Se a gente pudesse definir, na sua visão, Pedro, o ano de 2015, com algumas palavras somente, você diria que foi um ano... Sofrido. Sofrido. E você, Feitosa? Foi um ano muito tenso, né? Sem muitas perspectivas no campo econômico do país e uma tensão política quase que insistente, né? Muito bem. Bom, você vai acompanhar aqui conosco, mês a mês, os fatos que marcaram o ano de 2015 na retrospectiva deste ano, aqui com a análise do Pedro Alcântara, do Feitosa Costa, para que você possa relembrar esses fatos, tirar informações, quem sabe, mais conclusivas ainda, porque foram tantos fatos sucessivos acontecendo a cada dia, muitos deles, inclusive, passaram e você sequer teve a oportunidade de fazer uma análise mais profunda. Este é o grande momento para isso. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com a retrospectiva 2015 pela TV Antena 10. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri